Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Xardia e Batista em mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou dar várias notícias, várias novidades que estão acontecendo aqui no canal e também lá no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá, que lá eu posto tudo do meu dia a dia ou quase tudo. Tem muita coisa que rola lá antes de chegar aqui no canal também. Beleza? Então fica comigo aí depois da vinheta. Bom, felas, então vamos lá. Esse aqui é um vídeo diferente, é um vídeo para mostrar algumas novidades, como eu falei para vocês, que tem acontecido aqui no canal, que tem acontecido lá no meu Instagram, algumas parcerias, alguns eventos que estão por ocorrer, certo? Então vamos lá, mas primeiramente eu queria agradecer a vocês, porque sem vocês nada disso estaria acontecido. Falei aí no vídeo da meia-maratona de Curitiba o quanto eu sou grato pela galera que está acompanhando e o canal tem se desenrolado aí com a força de vocês. Então, muito obrigado, gratidão e vamos lá. O que eu quero dizer hoje para vocês é o seguinte, amanhã esse vídeo deve estar saindo agora, na quarta-feira, mas na quinta-feira vamos pegar aqui para vocês, olha só, no dia 17 do 3 às 19 horas, aqui mesmo no meu canal do YouTube, eu vou fazer uma live com o Henrico Frigieri, felas. Vocês conhecem esse cara, vou deixar o Instagram dele aqui, esse aqui é o fera. Ele foi o primeiro, simplesmente o primeiro brasileiro a correr a Barclay Marathon, considerado uma das mais loucas, mais difíceis, mais, como eu vou dizer para vocês, diferentes ultramaratonas aí do mundo, certo? É um negócio surreal e se você não conhece, sugiro a você que pesquise, tem um documentário aí, vou deixar o nome dele aqui embaixo também para vocês pesquisarem, darem uma procurada e ver se ainda conseguem assistir, que é fenomenal. É uma prova que está no imaginário aí de muitos corredores que já conhecem, de muitos loucos que já conhecem, assim como esse que vos fala, e eu vou ter essa oportunidade de falar com ele, que foi lá, correu, deu o seu melhor, então não vou nem dizer mais nada. Então amanhã, aqui nesse canal, fica ligado que vai rolar essa live. Show, felas? Bom, outra coisa que eu tenho que falar para vocês, felas, é que vai rolar um treinão solidário dos felas em parceria com a Leme Sports, certo? Que está organizando aqui uma prova que já é, de alguma maneira, emblemática aqui na região de Curitiba e região metropolitana, que é a Maratona Portal a Portal, uma prova bem cascuda, com bastante altimetria, bastante sobe e desce, num lugar deslumbrante, que se você não conhece, sugiro a vocês que conheçam, e a oportunidade é essa, se você, de repente, não vai fazer a prova, mas quer conhecer o lugar, a gente vai fazer um treinão, vai ser um treinão solidário, dia 27 de março, às 7 horas da manhã, certo? Se você quer saber, deixa aqui nos comentários, ou entra em contato comigo lá no Instagram, que eu vou mandar um link aí para você fazer uma inscrição, para a gente ter uma contagem, porque a gente vai fazer aí uma hidratação, um lanchezinho, quero ver se eu faço sorteio de alguns brindes também nesse dia, então, bora lá fazer esse treinão, a única coisa que a gente pede para você, além de você entrar em contato com a gente para essa contagem, é que no dia você leve aí algum tipo de chocolate, alguma coisa desse tipo, que a gente vai destinar para as crianças carentes aí, já que a Páscoa está chegando, então vai ser um treinão solidário, e, Felas, só gratidão a Leme Esportes, que já está fortalecendo há um tempo aqui com o canal, gratidão mesmo, Renan, show de bola, tamo junto sempre. Bom, mas não é só isso, se você quer participar aí desse treinão conosco, mas de repente também quer fazer a prova, as inscrições estão abertas, certo? Então, corre lá, se inscreve, que vale a pena demais, se você quer saber um pouco mais sobre a prova, entra em contato comigo, entra em contato com o Renan lá da Leme Esportes, ele vai te dar algumas notícias boas por um lado, de repente ruins por outros, depende aí do tipo de corredor que você é, e que tipo de prova você gosta de fazer, mas já digo a você, é uma prova desafiadora, vale muito a pena você se desafiar lá, certo? Então, fica comigo. Então, para além disso, caso você esteja inscrito, ou você quer esperar um pouquinho mais, o pessoal lá da Leme, Renan, entrou em contato comigo, e mais uma vez a gente vai fazer um sorteio de uma inscrição, a gente já fez isso anteriormente com outra prova, dessa vez o sorteio vai ser dia 8 de maio, você entra aqui no meu Instagram, vai entrar nessa foto aqui, que é a foto oficial do sorteio, ok? Vai curtir, vai me seguir, vai seguir a Leme Esportes, marca dois amigos aí nos comentários, para se desafiarem lá junto também, mostrar essa prova para eles, e aí você já vai estar concorrendo. O sorteio vai ser via live no meu Instagram, certo? A gente vai fazer como eu fiz do outro, e vamos ver quem é que leva isso aí, e aí vai poder se inscrever. Mas aí você deve perguntar, aí, poxa, mas é uma prova 42 quilômetros, uma maratona, portal, portal. Calma, 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 não fique com medo. Você pode escolher ainda outras distâncias que terão lá, então lá você vai poder correr 5, 10, 21, ou 42 quilômetros, felas. Então, tem distância para todo mundo, tem desafio para todo mundo, se você é iniciante, se você é avançado, se você é um pouco louco, quer se desafiar aí um pouco mais, bora lá para os 42, eu acho que vale muito a pena, mas eu digo a vocês, prepare a canela, prepare as pernas, porque o desafio é grande. Então é isso aí, felas, essas são as novidades dessa quarta-feira, foi um vídeo rápido aqui, um vídeo express, para falar para vocês, então, da live com o Henrico Frigieri, que vocês não podem perder. Treinão Solidário, felas, e Leme Sports, pô, nunca acreditei, ou nunca imaginei, que de repente a gente seria chamado aí, para uma organização, para fazer parte aí, de um treinão, levar isso para os felas, mostrar para a galera os lugares, mas, pô, muito obrigado, gratidão a Leme Sports, gratidão o Renan, e também sorteio para vocês, de uma inscrição, é claro, que vocês não poderiam ficar de fora, e não ter aí, um, quem sabe, um prêmiozinho, para se desafiar aí para frente. Show, felas, então é isso, o vídeo de hoje, foi esse, não tão rápido, quanto eu imaginei, mas eu precisava dizer isso tudo, para vocês, então, fica ligado aqui no canal, fica ligado lá no meu Instagram, certo, que essas coisas vão rolar, vão rolar aí daqui para frente, e vocês não podem perder. Show? Bom, felas, é isso, desejo a todos vocês, ótimos treinos, aguardo vocês, nos próximos vídeos, não me abandone, não vão embora, não fujam desse canal, e é isso, felas, é nós, estamos juntos, e falou, valeu!